Boa tarde, amigos, boa tarde internautas que estão agora aqui acompanhando o programa do Ilias Guimarães, da TV Litoral Paraná, essa TV que está fazendo a diferença. Pois bem, gostaria muito de falar hoje sobre a sessão de ontem, mas não teve nada interessante, nada que valesse a pena, exceto, é claro, por um comentário da vereadora Sandra Neves. Ela tocou no assunto da balsa, o serviço que hoje é executado pela DFF. Pois bem, ela deu duas informações ali que mostrou uma realidade que nós temos hoje em Paranaguá. Ela falou que a balsa está trabalhando desde o início do ano, desde que ganhou a concessão, sem licença ambiental. Isso é um absurdo, é um absurdo. É como você abrir um negócio e não ter que o alvará. Ela falou também que as obrigações do contrato de concessão, obrigações simples, como guichê, esse tipo de coisa, bilhantes para passagem, a empresa pediu, numa reunião que teve com a comissão, mais 60 dias para fazer, 60 dias. Nós estamos em agosto. O que que isso me motivou a falar hoje? Motivou a falar que cada vez mais eu vejo que nós somos numa Paranaguá, que a nossa cidade não tem lei. A nossa cidade está virando uma terra sem lei. Ora, se a prefeitura faz um contrato de concessão e nesse contrato de concessão e libera a exploração de um serviço aquaviário e que a empresa sequer deu a licença ambiental e mesmo assim está trabalhando, meu Deus, cadê a fiscalização? Se é um empresário nosso, o bicho pega. Aí a prefeitura bala. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês devem lembrar daquela vez que teve na Multitrans, rompeu o muro e avançou por uma casa, porque teve uma erosão no terreno. A prefeitura quis mutar a Multitrans em 150 mil reais. 150 mil. Uma empresa que dá emprego para muita gente, uma empresa que está expansando, uma empresa que cresceu, uma empresa parmanguara. Agora, a DFF pode trabalhar sem licença ambiental. Assim como a gente vê esses absurdos grandes, a gente está criando uma cultura do tudo pode, do tudo vale aqui na cidade de Paranaguá. Você quer ver? Vou te mostrar um exemplo que você vê no seu bairro, que você vê às vezes na cidade. é carro usando calçada como estacionamento, é comércio fazendo da calçada a extensão do seu negócio, é gente construindo na calçada, é gente não respeitando o código de postura e avançando no seu recuo de construção. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Vamos lá. Uma coisa mais simples ainda. Paranaguá. Terra sem lei. Vá na Fernando Amaro. Todo mundo vendendo coisa pirata. Não tem problema. É crime, mas não tem problema. Cadê? Não tem fiscalização? Vamos lá. Ah, mais uma outra coisa. Algum de vocês já perceberam também que aos sábados, geralmente fica ali na casa do bispo, um cara vendendo cofre, outro cara vendendo cadeira, eles não têm funcionário, eles não pagam imposto de renda, eles não têm licença, tira o dinheiro da turma e vai embora. E não tem fiscalização. É terra de ninguém? Cadê, gente? O que é isso? Paranaguá tem que acordar para esse tipo de coisa. Temos que começar a cobrar. Se a DFF não tinha licença ambiental, como não tem até hoje, segundo a vereadora Sandra Neves, não era para estar trabalhando. Não era. O que é isso? A Santa Luzia, que perdeu essa concessão na gestão Baca, no seu contrato 04-2008, ela tinha a obrigação de fazer os guichês, fazer os atracadouros dos dois lados. Era a obrigação. Estava no contrato 04-2008. Nesse contrato não tem. A obrigação da Prefeitura. O que é isso? Olha, eu vou cobrar para transportar, mas eu que tenho que fazer meu atracadouro. Eles estão vindo aí com uma lancha de 160 metros quadrados. Vai atracar onde? Onde? Não tem. Eles têm que fazer sim. Tem que rever essas coisas. Eu acho que a vereadora Sandra está certa de cobrar, mas tem que ser uma coisa. Mas séria, o que é isso? Pega o contrato 04-2008, com 05-2013. Compare os dois. Foi a melhor prefeitura que fez. Porque naquele podia, isso não pode. Espera aí. Não podemos deixar a nossa cidade se tornar como está hoje, a cultura da terra sem lei. Porque daqui a pouco, todo mundo vai fazer o que quiser. Essa é a minha opinião.